Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu ouvi E percebi você fazendo a mim sem medo ser Me dando de melhor a tempestade que se passou Quando eu ouvia só drogões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem o medo é ser Eu te agradeço Pensei que um dia me escolheu Me entregou tudo o que era seu E me fez viver Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim sem merecer Me dando de melhor a tempestade que se passou Quando eu ouvia só drogão Quando eu ouvia só drogão Por toda a graça que me deu Por toda a graça que me deu Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu E me fez viver Eu te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Por toda a graça que me deu Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Eu te agradeço Eu te agradeço